Música Quer deixar um forte abraço aí pra toda a galera aí de Feira de Santana São gente boa da melhor qualidade Música 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 o forte abraço aí pra toda a galera da Mesquita, todos os motoristas, carreteiro, como meu amigo Cabeludo. Carreteiro qualificado. Cabeludo! Cabeludo. Admirso. Muita gente lá. Aqui é filiado da linha Alacaju. Passando aqui essa rua escura aqui de Feira de Santana. Aqui é filiado. Aqui é filiado da linha Alacaju. Aqui é filiado da linha Alacaju. Aqui é filiado da linha Alacaju. Ciccola. Ficou rápido. Hiccup de la carne alas. Ciccola. 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 Tchau, tchau.